Olá, está no ar o Redentor News, direto do Rio de Janeiro, com notícias de todo o país. Neste programa, a gente fica por dentro de tudo que está rolando na preparação para a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada em julho de 2013, no Rio de Janeiro. Antes da festa de Corpus Christi, os jovens cariocas participaram de uma hora santa, como parte da programação da Semana Eucarística da Arquidiocese do Rio. Vamos conferir como foi. A Juventude Carioca participou da Semana Eucarística na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Os jovens se uniram ao arcebispo Dom Oraní João Tempesta para adorar o Senhor na Igreja de Santana, santuário de adoração perpétua, localizado no centro da cidade. Os jovens de Ante do Santíssimo rezaram pela juventude do mundo inteiro e pelos preparativos da Jornada Mundial da Juventude Rio de 2013. Na homilia, Dom Oraní ressaltou que o encontro com Jesus Cristo leva os jovens a serem verdadeiros missionários. Nós vivamos a alegria do ser cristão que nos envia para o mundo para que como discípulos nós testemunhemos em quem nós cremos e como missionários nós anunciamos às pessoas justamente aquilo que pode mudar o mundo e a sociedade que são corações novos que se encontram com Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos chamados a ser cristãos, a ser pessoas que seguem a Cristo, a viver a vida cristã intensamente, a procurar cada dia a face de Deus, a buscar seguir Jesus Cristo a cada momento, a cada dia procurar através de uma vida de conversão, examinar nossa consciência e ver o que nós podemos consertar em nós, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, para podermos ainda mais configurar nossa vida. Fomos amados por primeiro. O Senhor nos amou e nos salvou antes mesmo que nós merecêssemos qualquer coisa, e nós não merecemos, mas nos amou na gratuidade, e por isso nós nos tornamos Seus amigos, Seus discípulos, Seus seguidores, consequentemente Seus testemunhas, Seus anunciadores. A Hora Santa da Juventude terminou com a benção do Santíssimo. Os jovens ficaram emocionados com este momento de adoração eucarística, e por isso eu resolvi fazer uma enquete. Se um jovem, católico ou não, chegassem para eles e perguntassem, por que rezar diante do Santíssimo? O que eles diriam? Eles responderam. Vamos ver o que eles falaram. Por amor. Deus é tudo. É porque eu venho agradecer tudo aquilo que eu já tenho. Porque nele eu encontro todas as coisas. Porque planifico a minha vida. Eu sinto a presença dele em mim, no meu coração. Para adorar nosso Pai. Porque é o maior amor que tem encarnado na Terra. A preparação para a Jornada Mundial da Juventude também pode ser feita através da tecnologia. A Arquidiocese de Campinas desenvolveu um aplicativo para smartphones que traz as novidades do evento. Vamos conferir. Uma ferramenta ao alcance das mãos. Essa é a proposta do iJuventude, o primeiro aplicativo da Jornada Mundial da Juventude no Brasil. O aplicativo iJuventude, o iJuventude, ele surgiu da necessidade do pedido dos jovens. Os próprios jovens tinham necessidade de ter um material em mãos. Hoje todo mundo tem um celular, um iPhone, um smartphone que tem possibilidade de interagir. Então o iJuventude mostra o dia a dia do jovem católico com informações sobre a Jornada Mundial da Juventude. Tem a carta do Papa, os textos do Papa, o evento 16, para os jovens. Tem toda uma página com orações, como a reza do terço, como fazer uma boa confissão para o jovem. Entender também um pouco desse meio. Disponível para smartphone e tablets, o aplicativo já se tornou popular entre os jovens. Quando a gente lançou o aplicativo, que foi no dia 9 de outubro, durante o Bote Fé Campinas, eu acredito na juventude, a gente lançou naquele dia, durante o evento, inclusive na século XXI, teve a participação de mais de 5 mil jovens. O aplicativo, naquela primeira semana, ele ficou entre os 15 mais baixados da Apple. Então ele foi destaque, né? Então eu acredito que a aceitação foi boa, porque nas redes sociais, Twitter, Facebook, os jovens católicos comentaram durante uma semana o evento e o aplicativo. Com ferramentas interativas, o aplicativo disponibiliza notícias, promove encontros e oferece músicas, fotos e acesso direto às redes sociais. Já sabemos que a acolhida do Papa Bento XVI, no Rio de Janeiro, será na Praia de Copacabana. Vamos conferir agora como foi no ano passado, na Jornada de Madri. O Papa já está em Madri. Por volta de meio-dia, Bento XVI aterrizou no aeroporto de Baratia e seguiu para a anunciatura, onde foi almoçar com os jovens. Aqui na Praça Sibérios, onde à noite ele fará seu primeiro pronunciamento na 26ª Jornada Mundial da Juventude, milhares de jovens já chegaram desde cedo, ansiosos à espera do Papa. Nós chegamos aqui por volta das 11 da manhã, estamos ansiosos esperando para receber o Papa, já para ele sentir o calor do brasileiro, para se empolgar para ir para o Rio de Janeiro em 2013. A gente chegou às 9h30, a expectativa é muito grande, estava conversando com o espanhol que agora ele mostrou para a gente, o Papa já está em terras espanholas. Então, assim, a expectativa é muito grande e o coração está batendo mais forte cada vez mais. A nossa expectativa é de muita alegria, né? Primeira vez, minha primeira peregrinação e a alegria é muito grande, a emoção de ver nosso sucessor de Pedro aqui passar por aqui é muito grande. Meu nome é Michael, sou da Diancéis de Petrópolis, Rio de Janeiro. Estou aqui desde cedo, tive que matar a catequese, meu padre vai me cortar o pescoço, mas eu faço tudo isso para poder ver o Santo Padre, a emoção é muito grande, o desejo de vê-lo é muito grande, sei que o nosso coração está pulsando por esse dia, sei que é ele que nos conduz, eu sei que o meu padre queria que eu estivesse na catequese, mas eu estou aqui. Um abraço! Eu sou Bárbara Bussi, da Diocese de Jundiaí, nós estamos aqui esperando o Papa passar, já faz duas horas, chegamos aqui às 11h, e a gente está com uma expectativa muito boa, nós viemos aqui para ver Jesus Cristo personificado através do Papa, que é o sucessor de Pedro, e também viemos anunciar o amor de Deus para as pessoas aqui na Europa, né? E é isso, a gente está muito feliz, muito alegre. E na sexta-feira, os jovens estiveram mais uma vez unidos em oração pela Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. A oitava vigília dos jovens adoradores da Arquidiocese do Rio de Janeiro, em preparação pela JMJ Rio 2013, foi um sucesso, e contou com uma participação especial de dois cantores, Márcio Todeschini e Olívia Ferreira. Foi uma alegria muito grande, primeiro como uma igreja, depois como membro da comunidade Canção Nova, porque é o momento de nós prepararmos o coração dos nossos jovens, mas também o nosso coração, para viver essa que a gente espera, que seja a maior jornada de toda a história, não pelo tamanho da jornada, mas para que de fato nós possamos alcançar muito mais corações para Deus, até pelo tema dessa jornada, que nos convida a ir pelo mundo fazendo discípulos. Eu não poderia ter recebido presente melhor do coração de Deus. Eu falava há pouco com algumas pessoas que tudo isso aqui é uma estratégia maravilhosa do Espírito Santo de Deus, porque nós estamos no coração da cidade do Rio de Janeiro, neste lugar tão maravilhoso que é o Santuário de Adoração, adorando. Aqui é um coração que pulsa o amor, que pulsa a adoração para toda essa cidade, que vai receber jovens de todo o mundo. Então é uma bênção poder fazer parte de tudo isso, e ver a mão de Deus agindo, e ver o Senhor Deus trabalhando, operando, e preparando toda essa cidade para esse momento tão especial que a igreja vai viver aqui no Rio de Janeiro. Em outubro do ano passado, a JMJ abriu um concurso para o hino da JMJ Rio 2013. A gente vai saber no final de julho qual vai ser o hino escolhido. Qual é a expectativa, Priscila? O que você espera que tenha no hino? Olha, meu coração fica muito tranquilo, porque nós vimos aí a escolha da logo, e vimos algo maravilhoso de Deus, né? Algo tão acertado. A logo não poderia ser tão bem escolhida. Então com o hino não vai ser diferente, porque toda essa jornada ela caminha seguindo a direção. É a direção de Deus. Então eu tenho certeza que vai ser um hino lindo, um hino que vai trazer muito essa presença mesmo do Senhor, que vai mostrar a força dessa cidade, do Rio de Janeiro. Vai ser um hino com certeza vindo do coração de Deus para o Rio de Janeiro. Se você ficou curioso em conhecer o hino da Jornada Mundial da Juventude Rio 2013, fique com a gente na Web TV Redentor nos dias 27, 28 e 29 de julho, que vamos transmitir ao vivo o evento da pré-jornada no Maracanãzinho, que vai ter várias atividades, e uma delas é o conhecimento do hino da Jornada Mundial da Juventude. Fique com a gente na Web TV, que além do evento vamos também mostrar muitas coisas que vai rolar nos bastidores. E ao som da Jornada Mundial da Juventude de 1993 em Denver, nos Estados Unidos, terminamos esta edição do Redentor News. Semana que vem, mais novidades de todo o país. Até lá!